A CIDADE NO BRASIL 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 se votar, se choisir de juge, o exécutivo, o exécutivo só tem 8 dias para fazer a objeção. E se o Senado re-condre, re-adopter, mesmo que o voto, o exécutivo só tem a publicidade na moniteira, a decisão do Senado. Se o Parlamento, se não tem de juge, que não tem a atribuição, o Parlamento é responsável, porque se liga de droga de veto, o presidente faz a objeção, ele vai fazer a objeção. Se o Presidente, o Presidente, o Presidente, nos dizendo, se o Parlamento, o Presidente, o Presidente, a exécutivo só tem a oportunidade. Os irmãos também, a invitada para a kêa, Jody Aki, 27 novembro 2023, a gente, o Presidente, Estefani. Itap jetel, dizon, itap kouwe pou la justis. Non te oblige mande emigrasyon pou iton interdil pou l'kite peya. Le orilem, li interdi. Komwe son moun kitap kouwe, bakon koukisa e folvin. Repon kisyon sou bagay rapo yo. Le malem jwenni, pou l'pat jetel, non te oblige metel an eta. Non tout te konen Estefani Modeste te andre nan gada vu jou ki te jedi 23 novembra 2023. Non konen se pa li menm selman te implike nan dosye hona. La dani te genye anse debute, Alfredo Antoine, anse direkteur general, jemle Jean-Baptiste, e yon lot yon elem pi te son. Donk, yon pa prezante yon menm. Padra yon pa prezante, pa keya utilize la loa kont yo. donk, moun za yo, kel ki soa moun ki implike nan rapor ou be ki epengle nan rapor ULCC, yo pa ka ki deve ya, ya preke la dispozisyon de la jousis. Yo moun ki metenan te jo ka ki deve ya, mou regret sa pou yo. Metenan, pou le ka de Stefani, modeste, nou tan dil, nou vende matye, pou nou mete aksyon publik an mouvman kont li. Nou analize dosye, nou gade nou e ki sa yoye, dog, nou chwazi voye la le nan kabine. Walman denmen, komisere, komou voye la nan kabine, an eta ou bien libre. Ebe nou pa voye la lan eta pou ki sa paske le yon timoun di mwa, la baye tete. Timoun sa fete 7 janvye 2023. Dok, nou pa voye la ale ak memare nan kabinet d'instruksyon pou rezon humaniter. Mwen men, an tanke komisere di gouverneman ou pa ke debò ou pres. Mwen di populasyon met espire m konfiyans. Se ou gren fason ka e de pe mwen avanse, se nan san sa. Nou di e m konpren ni tre mal dez ouvriye, demalere si vou voule, kap travay nan faktory, dez ajan de sekurite. Nou men ki la tou kom la pre jounalist kap travay ou pote. Ou nan apreti kom nan men ou. patron bayon ti kom pou nou, kom so pa jan ton ne vin jwen nou. Sa nou trouve ki inkonsevable yon group moun yon pren la jan l'etat ou ben kom kon 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 biye, personel yon prive yon, ya fe tout de zon ke m kon ne yon ta fe ya. mwen men tan komisere di gouverne man dek m gen matye man met aksyon publik an mouvman kon tout moun ta fe korupsyon nan la jan l'etat. Mwen di nou mersi trabay la la fete avek nou oblije baye participasyon nou paske nou men ki jounalist nou se pot parol populasyon an sak fete dam nan par an etan paske l'e gen 10 moun ki gen 10 mwan sa son rezon humanitèr nou te oblije baye l'men pap kaf yon pak it an pan an paske paske nan men non kè be paske l'e nou met interdiction de de par kont li l'e a la disposition du kabinet de souksyon kon mwen kon 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 jiskan wizen donk ou tap konspitate ou moun ki tap tante pou l'e kite baye ou e mwen prenne nan epot la si ta yon lot kap chwase pou kite baye ou pap kite yon map pren anko map men chos kabinet d kon po Ou o que você saiu ao lado desse sentido? Você sabe que se eleva com o alheamento exagerado. Porta para o que você saiu do serviço. Então, você queria entrar no voto, Deixe-se que saiu ao lado da cidade. Para a polícia internacional. Como você quer ter que ser avisado? Não, não é um secreto para ninguém. Como você sabe que é um fracto, não é quase tudo, o Maracuera aí está. Você pode ser implacido na corrupção sobre a question de купir o com trabajo. . . . Obrigado. A justiça, ela não será nem à direita, nem à direita, nem à direita, e mesmo ao centro. A justiça que a preferido, os comissários, auram e a distribuído na cidade, ela não será nem à direita, nem à direita, nem à direita, e mesmo ao centro. Isso será a justiça tudo. Não pensei que para todos os jornalistas que estão no VIH, não pensei que para todas as pessoas que estão em direita na sociedade. Nós todos conhecemos o famoso Rapport Petro-Karibe. Eu digo, nós conhecemos um monte de jovens, 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 jovens e estudantes que morreram para o Rapport Petro-Karibe. 4.2 milhões de dólares que estão a custa reconstruir, criar uma infraestrutura, criar um hospital, criar um centro de saúde, criar uma universidade, criar uma universidade, criar uma escola profissional. 4.2 milhões de dólares que estão em direita, pessoas que estão em direita, elas em direita, elas estão em direita, elas estão a assumir, veulentar escolher, para tratar que cerca de vida. E aí, a gente vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso. E aí, a gente vai fazer isso, não vai fazer isso. E aí, a gente vai fazer isso, não vai fazer isso. E aí, a gente 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 vai fazer isso. A CIDADE NO BRASIL 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 e participar realmente no assassinado presidente. Nós estamos em conta do congresso, todos os quadros de segurança. E o primeiro ministro, o ministro de Patual, para que se preocupe e que nós estamos comendo o que nós temos que fazer um grande errores. O que é isso? O que é o que é isso? É tudo quieto. Agora, Esteja abriu. E começou a separar primeiro a rodar, onde foram após a 사�aná, que fez uma desacrachia e desacrachia de violas. C agora, essas as massacras foram feitas antes. E como eu disse... O seu esforo foram te atrasar no tránsito. Ah, e aí que é o que as tránsito! Você não dê. O que seria? O que foi? Sim, o que foi? Se inscrever não. Se inscrever não. Se inscrever não. Transcriver não. Não, pessoal, não tem problema. Não tem problema. a 29 novembro, ou vini no gire mort, masak, mi se vini fe la sou nou anko. Nós son masak a Riel, Henri vini fe jodi 29 novembro anko. Sou rest populacion riel vaiant. Parce que nós não vamos a compreender que cada 29 novembro, mi se vini, vini celebre a morte. Nós mesmo não temos que fazer a morte lá em PIA. Depois, nós temos que ser a morte para celebrar, não é para celebrar. Nós mesmo, é a vida para celebrar. Porque é a vida para celebrar. Nós temos que celebrar. Depois, nós temos que celebrar. Nós temos que celebrar. Tudo quanto é que passe contra o massacre, para vir no gire, e ser ganyer. Essa, nós temos que ser a vida para o Riel Henry inaugurar. Bem, e o pessoal tem que estar a semana? O estime Riel Henry em medida? Você quer celebrar a vida? Oh, isso é que Riel Henry vai estimar. E o Riel Henry? Primeiro ministro Riel Henry, ministro interior Riel Henry, ministro of Education e... 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 ... E Ariel Henry conhece ele. E Ariel Henry conhece ele a cada vez que ele conhece ele. Porque Ariel Henry tem todo o governo. Primeiro ministro, ministro interior, o presidente, o presidente. E o ministro que ele tem ainda, ele tem todo o governo. Nós temos que ter a justiça do povo. Nós temos que ter a retação. Ele tem que ter a retação de 콕 descentral. Ele tem que ter a retação de senhores para que para a gente conhece ele. Right- The Republic. Icaric carried out as the N Boxã da faz-feira, let's observe a country. Legenda Adriana Zanotto